E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Cartoplay. Bom, pessoal, no vídeo de hoje... Bom, tá aqui na tela pra vocês, né? Todas as 108 cartas de Rule of the Black Flames foram reveladas. Ainda não foram reveladas todas as ultra-raras... As ultra-raras, não, perdão. Todas as secretas raras, Full Art, Illustration Rare, ainda não foram reveladas, mas todas as cartas da coleção regular foram reveladas e eu vou fazer um vídeo hoje analisando essas cartas que foram reveladas e falando um pouquinho sobre estratégias e o que pode acontecer com essas cartas aí. E tem muita coisa legal nessa coleção. É a coleção que introduz o Charizard X Terra-Type Dark, aquele Charizard que vem com o tipo noturno na carta. e vai ser lançado agora no Japão, dia 28, só que lá tá começando a ter seus primeiros spoilers. Seus primeiros não, né? Já tá saindo spoilers já faz um tempão. Mas pelo menos hoje a gente tem a revelação de todas as suas cartas. Eu acredito eu que tenha saído. Eu falei a notícia certinho pra vocês. Então, na minha confusão, deixa o like aqui. E aí você já... Pô, o cara tá confuso demais. Já deixa o like ali pra dar essa moral, pra ver se muda essa confusão toda. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, você vai ajudar bastante o canal. E não se esqueça que todas essas cartas aqui, elas vão estar na nossa próxima coleção, que é a Obsidiana em Chamas, que lança dia 11 de agosto. Obsidiana em Chamas vai trazer não só o Charizard, como vários outros teras de tipos diferentes. Eu vou mostrar pra vocês hoje, é legal pra caramba. E você vai poder comprar lá na dungeonsanddices.com.br. O link tá na descrição, vai aparecer na tela pra vocês também, pra você acessar o site. Em breve a pré-venda vai estar disponível. Então não perca a oportunidade de já garantir, já que o Charizard... Mano, se você viu aquela arte do Charizard, meio vitral, que tá por aí... Mano, você já sabe que essa carta vai ser um rim. Então se você quiser garantir essa carta, tirar no pacotinho, entra e faça a sua pré-venda. Combinado? Link tá na descrição, dansdices.com.br. Acessa lá e já garanta. Vamos lá, deixa eu ler a notícia aqui pra vocês. Todas as 108 cartas foram reveladas de World of the Black Flames, o set japonês. Ele será lançado na próxima sexta-feira, dia 28. Uma pequena quantidade de secretas raras foram reveladas, assim como eu mostrei, como eu falei pra vocês, né? Desses Charizard que já foi revelado a sua foa arte e também a sua versão secreta. E algumas outras ainda serão reveladas que ainda não foram. Então nas próximas semanas a gente vai ter ainda esses spoilers rolando por aí. Lembrando que Ruler of the Black Flames fará parte da nossa coleção Obsidian em Chamas, além de outras coleções. E trará cartas que não eram printadas há muito tempo, como o Bonsley. Eu chamo de Bonsley, né? O Bonsley, ele foi lançado originalmente em 2007 na coleção Diamante e Pérola, em Diamante e Pérola. Então, cara, depois de 16 anos, eu tive essa carta na minha mão. Eu já tive essa carta. E tá faltando um Bonsley na minha coleção, né? Essa carta aqui foi lançada em HeartGold, em Diamante e Pérola. E depois não teve mais nenhuma carta do Bonsley lançada. Nenhuma. Não printaram nunca mais. Então hoje, tem um anúncio de um Bonsley que foi printado. Ah, aqui o Pokémon Center aqui da região de Baldeia. Que maneiro. Gostei dessa arte. É, realmente, ele fica perto de alguns lá. E fora que temos outras cartas aqui que eu vou passar bem rapidamente, pra vocês terem a primeira impressão aí. Certo? Tentar apagar a propaganda, que é muito chato essa propaganda aqui nos sites. Então, vamos lá. O main set, eu vou falar aqui das cartas, mas provavelmente eu só vou passar por elas, porque a maioria é pra evoluir, pra fazer algum efeito. Os exos são os mais importantes. Como são poucas cartas na coleção, vai ficar mais fácil da gente fazer uma análise e não ficar tão longo o vídeo. Não são só essas notícias. Tem uma outra notícia que eu vou ler também. Mas aqui é basicamente todas as cartas reveladas. A gente tem o Oddish, Gloom e o Belossom. O Gloom tá aqui pra evoluir diretamente pro Belossom, obviamente, né? E o Belossom tem Sleep Powder, 30 de dano. Pokémon, tipo de seu oponente, tá dormindo. E Powerful Dance, 90 de dano. Jogue uma moeda pra cada energia ligada a esse Pokémon. Esse ataque causa 90 de dano pra cada cara que você tirar. Cara, é uma energia. Jogar moeda já é um complicadinho. Se você errar todas as moedas, você não causa dano nenhum. Imagina, você bota 10 energias nesse Abelossom, joga 10 moedas, 10 coroas. É possível. Mas, se você acertar 3, é 270 de dano. Ok. Nestaixa 2, né? Você não vai querer montar isso daí. Eu acho, né? Pelo menos. Vamos lá. Scyther, agilidade, 10 de dano. Joga uma moeda. Previndo todos os efeitos de ataque, incluindo o dano causado desse Pokémon durante o seu turno. Se você estatar com esse Scyther, é interessante esse ataque. Até porque no turno seguinte, o Scyther vai evoluir. É, a evolução dele se exortei na coleção, tem de metal. A gente vai chegar lá. Então, é interessante você, esse Scyther aqui pode jogar. Pode não, vai jogar, né? Vai ter que usar ele, porque essa opção aqui de agilidade é muito melhor. Deixa um daninho, tira a cara. Mano, você tá imune. O cara vai ter que dar boss order ou corda de fuga pra conseguir causar um nocaute em você. Shuckle, Mushroom Scent, procure no seu deck por um Pokémon básico e coloque no seu banco. Então, embaralhe o seu deck. É um call for family pra um Pokémon, mas não vai jogar. 30 de dano durante o próximo turno, ele recebe 30 dano a menos. Não vai rolar. Temos Kombi. E cadê a sua evolução, hein, Kombi? Bom, a sua evolução a gente vai falar dela mais tarde. É um Tera de tipo diferente. E antes de eu chegar nesse Tera de tipo diferente, você não viu ainda, hein? Comenta aqui qual é o Tera type que a Kombi vai receber. Lembrando que a Kombi é um Pokémon, e no Pokémon TCG, de grama. É um Pokémon inseto, mas é um Pokémon de grama. E aí, qual o tipo do Tera que ele vai assumir? Comenta aqui embaixo. Fantamp e Trevenant. Trevenant, cara, a arte do Trevenant é muito maneira. Temos, tem a habilidade Force Spirit. Enquanto esse Pokémon estiver no campo ativo, coloque um contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente durante o check-up Pokémon, durante a passada de turno. Então, passou o turno do seu oponente, um contador de dano no Pokémon ativo. É isso. Seu ataque, look-up, sem de dano durante o próximo turno. O Pokémon defensor não pode recuar. Beleza. Sem de dano e o cara não recua. Temos Capsa Kid, duas versões dele, um que causa 30 de dano e toma 10 de dano, e o outro que joga 2 moedas e 50 de dano para cada cara. Não é o que a gente vai usar, até porque, se fosse uma energia só, eu tentaria, mas como são 3, eu vou tentar jamais. Agora, o Scovilém é interessante. o Scovilém tem uma habilidade que diz que este Pokémon é do tipo fogo e do tipo grama ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, na hora de você causar dano a um Pokémon, se ele tiver fraqueza a grama, o Scovilém vai causar dano dobrado na fraqueza do oponente. Porém, se ele também tiver fraqueza a fogo, ele vai causar dano dobrado também, porque essa habilidade diz que o Scovilém é um Pokémon de fogo e um Pokémon de grama ao mesmo tempo, mesmo que a carta dele seja de grama. Tanto que ele tem fraqueza a fogo aqui também. Na habilidade Dual Type. O seu ataque causa 100 de dano, e esse ataque não é afetado por resistência, então ele vai causar 110 de dano, vai bater na fraqueza, só que a resistência não vai contar. Se o cara tiver resistência a grama, ou a fogo, não vai contar. É que são dois tipos que dificilmente tem resistência. Mas, é isso. Charmander e Charmeleon, que evolui para Charizard, como eu falei no início do vídeo, o Charizard é do tipo noturno. Então, quando a gente chegar lá nos Pokémon noturno, eu falo do Charizard para vocês. Temos Vulpix e Ninetales. Ninetales tem uma habilidade que eu gostei dela, tá? Você coloca nove contadores de dano e um Pokémon do seu oponente. Um só. Você escolhe um, coloca nove contadores de dano, e no próximo turno, o Ninetales não pode atacar. Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode atacar. Mas é bom. Nove contadores de dano, eu não acho ruim, não. Para um Pokémon, pô, duas energias, eu acho legal. Entei. Enquanto esse Pokémon estiver no campo ativo, o... Pera aí. Os seus Pokémon... Não. Os Pokémon do seu oponente causam 20 de dano a menos antes de aplicar a fraqueza e resistência. Então, antes de bater na fraqueza, vou dar o exemplo. O dano dele é 60 de dano. Aí, ele vai bater 40, depois aplica a fraqueza. Então, se for um Pokémon de água que bate 60 de dano, ele vai bater 40, aí vai aplicar a fraqueza, 80. Entenderam? Então, é basicamente isso. Blazeball, 50 de dano mais. Esse ataque causa 20 a mais de dano para cada energia de fogo ligada a este Pokémon. Não é ruim, não, cara. Três energias, o negócio é acelerar essa energia. Que provavelmente vai ser uma aceleração feita pelo... Arma Rouge. O Arma Rouge puxa as energias, joga para o ativo. Esse Ientei pode chegar batendo e uma quantidade interessante de dano. Três energias já causa 110 de dano, né? Sabe que esse tipo de ataque 50 mais 20 ou 60 mais 30 que é no caso dos ACMV, da Gardeval Baby, são ataques bem utilizados, né? Claro que aqui 20 de dano é menos no total faz uma diferença, mas ainda pode ser utilizada, a mais no Pokémon de fogo. Darumaka e Darmanita. Olha que maneiro. Bonita essa carta até. Que legal. Bom, energia de fogo, duas incolores, Damage Counterpunch, 60 de dano. Se esse Pokémon tiver contadores de dano, esse ataque causa mais 60 de dano. Então bota um contadorzinho de dano nele e bate 120. Pesado, em três energias é pesado. Eu acho que isso aqui é Bookman. Ritmo, ó. Energy Burn, duas energias de fogo, 30 de dano, esse ataque causa 30 de dano para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Pode ser interessante. Cada avó aí está com três energias, está batendo 30 mais 90, 120, é pouco, né? É. Vamos ver com aonde, né? Não tem Pokémon que ligue muitas energias. Quatro energias, talvez? Mas aí vai bater 120, 150, 180. 3,4,12. Não, 150. Contei errado pra caramba. É, enfim. Mais ou menos, né? O E.T. é mais interessante. Ice Kill. Ice Kill X é um Pokémon Tera de tipo diferente. E temos, é um Pokémon de água originalmente, né? Que no Pokémon de gelo, que no Pokémon TCG é um Pokémon de água. Só que aqui ele ganha um Teratype do tipo fogo. Então todas as informações da carta, seu tipo, são de fogo. As energias que ele precisa utilizar pra atacar são de água, porque ele originalmente é um Pokémon do tipo gelo que no TCG é de água. Então isso aí já está bem entendido. e a sua fraqueza é de água. Por quê? Porque ele é um Pokémon que está com Tera-type de fogo. O Tera, ele muda a tipagem do Pokémon, muda a fraqueza dele também. Então a fraqueza dele, que era uma fraqueza, vamos dar um exemplo, de metal, né? Por ele ser um Pokémon de gelo, não será mais de metal. Agora é de água. Então ele toma dano dobrado de Pokémon de água, porque agora ele é um Pokémon de fogo, mas usa as energias de água pra atacar. Ele causa 160 de dano, descarta uma energia desse Pokémon. Um Pokémon defensor não pode atacar durante o próximo turno. É interessante, tá? 160, o cara não pode atacar. Se você conseguir combar com algo que possa travar o seu oponente, que possa fazer com que ele não possa recuar, ou aumente o custo de recuo, ou algo que realmente trave ele, pode ser interessante. E aí 160 ele não ataca, 160 de novo nocaute. 160 não ataca, 160 de novo nocaute. Interessante. Carvanha e Sharpedo. E Sharpedo eu gosto dele, tá? Sharpedo, Pokémon de... estágio 1, ele causa 10 mais 30 de dano pra cada custo de recuo no Pokémon ativo do seu oponente. Então, na média, hoje, é... Tem muitos com 1, né? Então vai bater 40 de dano. Só que você pode jogar com o... Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele. O Aranha. Eu esqueci o nome da Aranha agora. É, eu esqueci o nome da Aranha agora. Vocês vão dizer o nome dela aí. Que... Ela aumenta o custo de recuo do Pokémon. Então, ela... Pra cada uma que você colocou em campo, um campo custo de recuo aumenta. O outro 3, ele vai causar... É... 60, 70... Ou melhor, 90, 100. Mais o custo do Pokémon lá que tiver. Se for 1, 130. Se for 2, 160. E assim você vai aumentando o custo de recuo dos Pokémon. Eu gosto desse tipo de... De estratégia, a carta tá muito bonita, cara. Tá muito bonita esse charpido. Team Pole, Palpitoad e... Seismitoad. A arte do Seismitoad... Que bonitinho. Vamos lá. Seismitoad, 170 de HP. Habilidade Quake em área. Enquanto esse Pokémon estiver no campo ativo, o Pokémon do seu oponente... Os ataques do Pokémon do seu oponente custam uma energia em color a mais. Que aumenta o custo de ataque do Pokémon do seu oponente. Equidfoiz, 120 de dano durante o próximo turno. Esse Pokémon causa 100 de dano a mais. O ataque deste Pokémon, o ataque Equidvoiz desse Pokémon causa 100 pontos de dano a mais. Então, mesmo... Acredito eu e aí vou ter que tirar dúvida com os juízes. E se ele recuar e voltar, ele ainda continua a bater 210. Por quê? Porque é neste Pokémon. Então fica nele. Eu acho. Eu acho que não reseta. Mas... Temos que tirar dúvidas com o juiz. Beleza? Cubichu e Beertic. Cubichu, 20 de dano, joga moeda. Então não é interessante. Vamos ver o Beertic. Olha que legal. Aurora Borel. Maneiro. Ice Eclipante, 30 de dano. Frost Purge, 170 de dano. Joga uma moeda. Se tira a coroa, descata todas as energias desse Pokémon. Cara, 3 energias. Não acho ruim, não. 3 energias. Se fosse maior o custo de ataque dele, seria bem ruim. Temos o Cryogonal. Que era chato o Cryogonal quando jogou com ADP. Meu Deus do céu. 30 de dano. Se você for o segundo no seu primeiro turno, o Pokémon tipo de seu oponente está paralisado. O oponente começou. Você abriu de Cryogonal. Ligou a energia. Bateu. 30 de dano paralisado. Não é ruim, não. Finizen e Finizen. São dois Finizen aqui. Primeiro. Brave Evolution. Troque esse Pokémon com um dos seus Pokémons no banco. Então procure no seu deck por uma carta que evolua desse Pokémon. E coloque em jogo para evoluir ele. Então embaralhe o seu deck. Cara, é isso aqui que vai jogar. É essa carta que vai jogar. Para evoluir. Por quê? Você deixa o oponente começar. Volta para você. Abre com ele. Liga a energia. Usa o ataque. Evolui. Coloca ele no banco e evolui. Tá bom. A evolução dele. É o Palafim. A gente já tem a tradução do Palafim já. O Palafim tem Jet Punch. 30 de dano. Esse ataque causa 30 de dano a um dos Pokémons no banco do seu oponente. Ou Justice Kick. 210 de dano. Se esse Pokémon não for movido do banco para ativo, esse ataque não causa nada. Então você tem que mover ele do banco para ativo. Você tem que recuar para que ele possa atacar. É mais ou menos a mecânica feita no VGC. No VGC ele tem que sair. Você tem que trocar ele. Para mandar ele para a Pokébola. Quando ele volta para o campo, ele volta evoluído. Ele volta nesse modo de... Ele tem o modo herói. O Finn is a hero. Hero Pokémon. Tá vendo? E aí nesse modo herói ele se transforma em... O Palafim, né? Ele se transforma nessa forma aí de herói. E aí ele ataca. Então é basicamente isso, né? Sair do banco para ativo. Tiranita Nex. Aí! Mais um Tera de tipo diferente. Agora do tipo elétrico. Por uma energia. Monta em Crumble. 120 de dano. Descarta duas cartas do topo do seu deck. Ou Toe Rampage. 150 de dano. Se qualquer um dos seus Pokémon no banco tiver contador de dano, isso causa 100 de dano a mais. Então botou um contador de dano no banco. Você tá causando aí 150 de dano. É um bom dano, tá? Duas energias lutadoras. Tem fraqueza lutador. Por quê? Porque ele é do tipo elétrico. É? A linha evolutiva dele tá aqui também. Mas a gente tá nos Pokémon elétricos. Então vamos passar. Vamos embora. Tynamo, Electric e Elecross. Elecross. Troque um dos Pokémon no banco do seu... Troque um Pokémon no banco do seu oponente pelo Pokémon ativo. Esse ataque ao 60 de dano é um novo Pokémon. Então joga uma moeda se tirar a cara. Caraca, meu irmão. Salva no Pokémon do banco do cara, joga pra frente. Causa 60 de dano e joga uma moeda. Se tirar a cara, paralisou. Pro estágio 2, eu acho que é muita coisa. Eu acho. Tandorus. Tandorus. Ele tem a mesma habilidade do Manaf. Porém, ele é pra ativo. Principalmente ativo. Enquanto esse Pokémon estiver no campo ativo, previne todo o dano causado aos Pokémon no seu banco por ataques do seu oponente. Tem um ataque Gigantabolt. Caraca, Gigantabolt. 140 de dano. E ele causa 90 de dano a ele mesmo. Curtir, não. Toxel. Slight Intrusions. 30 de dano. Esse está a causa de 10 de dano. Não. E... Toxtricity. Lía. Joga uma moeda. Se tirar a cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Ou 50 a mais. Esse está a causa de 30 de dano a mais para cada tipo diferente de Pokémon no seu banco. Caramba. A gente teve isso com um Xernia, né? O Xernia, ele é por 3 energias. Ele batia por tipos diferentes de Pokémon no banco. Mas na época tinha Dual Type, né? Se bem... Que temos um Dual Type. Que é o Scov Lay. Se botar um Scov Lay no banco, já está batendo 150 de dano, né? Ah, não. É no banco. Então... 150 com 3 tipos. Um elétrico, o Scov Lay. Aí já são 3 tipos. Que aí é fogo, grama e o elétrico. Scov Lay é 2 tipos. Eu acho que conta. Eu acho que conta. Tchis! Vamos lá. Ted Boob. E... Ted Boob, né? Tem 2 tipos aqui. Um liga a energia da pilha de carta nesse Pokémon. O outro causa 20 dano e 10 a uns Pokémon no banco. O seu oponente. Nossa! 20 e 10, mas são 2 energias, né? Belly Bolt. Belly Bolt. Cara, é muito engraçado que... Mano, o rosto, né? A carinha do Pokémon é isso daqui. Essas duas bolinhas aqui amarelas. Esse risquinho laranja com essa bolinha. Isso aqui é o sorriso dele. Isso aqui não é o olho desse bicho. Não é. Isso não é o olho desse bicho. Enfim. Insulator. Previne todo o dano causado desse Pokémon por ataques do Pokémon elétrico do seu oponente. Interessante. Thunder Edge. Sende dano. Esse ataque causa... O ataque desse Pokémon não é afetado por qualquer efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Então, é sende dano direto. Se tem resistência, não vai contar. Diretaço. Vamos lá. Clifah. É outro reprint. Esse é Clifah aqui. Foi uma carta lançada há muito tempo atrás. Talvez na mesma época do Bonsly que eu falei. Do Bonsly. E... Eu falo Bonsly. Bonsly. Tanto faz. E temos a sua versão de... É... Pré-release. É... Grasp and Draw. Compre cartas até ter 7 cartas na sua mão. Isso sem anexar. Isso aqui é bom, cara. Sinceramente isso é bom. Togepi. Togetique. E Togekiss. Togekiss. Eu acho uma excelente carta. Precious Gift. Uma vez durante seu turno. Antes de atacar. Ele já fala aqui, né? Você pode comprar cartas até ter 8 cartas na sua mão. Montar isso daqui pode ser muito complicado. Mas montou, eu acho muito bom. O ataque eu não vou ler, né? 110, você não vai usar esse ataque. 110 de dano. Move uma energia desse Pokémon pra um dos seus Pokémon no banco. Você não vai usar esse ataque. A não ser que você queira bater 90 de dano com uma... Cupla. Bater e voltar pro banco. E aí move... Ou melhor. Bater e mover a energia pro banco. Mas você não quer bater com ele. Você só quer comprar cartas. Espeon. Psychic Assault. 30 de dano. Esse ataque causa 10 a mais de dano pra cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. E Psybolt. 60 de dano. Joga uma moeda. Se tirar a cara, o Pokémon ativo do seu oponente tá paralisado. Eu acho que só pro primeiro ataque mesmo. Lunatune, habilite New Moon. Se qualquer um de Soul Rock, se você tiver um Soul Rock em jogo, né? Se você tiver um Soul Rock, qualquer tipo de Soul Rock em jogo, previne todos os efeitos de estádios causados aos seus Pokémon. Segura os efeitos de estádio. Estádio que coloca contador de dano. Estádio que trava você por algum motivo. Até habilidade. Então, se tiver, ajuda. Soul Rock, Call for Family, pega dois Pokémon básicos no seu deck e coloca no banco. E Solar Beam, 50 de dano. Solar Beam é um ataque tão maneiro no jogo. Eles colocam com dano tão baixo. Claydol. Legal a arte também, hein? Kabundol. Coloca contadoras de dano no Pokémon ativo do seu oponente até que ele hashe 10 de HP. Então, esse Pokémon recebe 120 de dano. Ele causa ele mesmo 120 de dano. Então, você pode fazer um combo ali, bem parecido com o que é feito com o Hatskate hoje para 3 energias. Ao invés de 3 energias, você usa uma só. Faz o Clotheside X e deixa o Pokémon ativo do oponente envenenado. Com o campo em jogo. Liga uma energia psíquica nele. Que está causando o dano que você precisa. Bom, né? Eu acho. Ele vai morrer, mas você compra dois prêmios e dá um. Compra dois prêmios e pega um. Eu gosto disso aqui. Eu acho interessante isso aqui. É claro que contra Pokémon de um prêmio só vai sofrer, né? Olha agora quem chegou! E aí? Acertou a tipagem dela? Eu vou conferir aqui, hein? É pior que não dá para saber, né? O tempo que você pegou spoiler antes e comentou. Mas e aí? Acertou? Vesp Queen veio no tipo psíquico, seu Teratype. Olha! Mudando a sua fraqueza de fogo para noturno. É claro que vai tomar... Cara... Ela teria fraqueza, fogo, Charizard. Charizard agora tem noturno. Continua tomando x2 de Charizard. Mudou o quê? Nada! É, fazer o quê? Vamos ler os ataques e os efeitos. Vamos lá. Recovery Pheromones. Olha! Cura 60 de dano de um dos seus Pokémon. E Phantom Queen. 200 de dano. Coloque 3 contadores de dano em cada um dos Pokémon do seu oponente. Que tenha contadores de dano nele. São 3 energias de grama. Isso eu acho complicado. 3 energias de grama. Seria tão legal se fosse 2, mas... 3 energias de grama. E uma pergunta que todo mundo vai fazer é... Gato! Manaf! Manaf! Bloqueia esse ataque no banco? Não bloqueia. Por quê? Put... Put 3... Damage Counter. Damage Counter. Contador de dano. O Manaf não para. Todo ataque que fala contador de dano. Coloque contador de dano. Manaf não para. Basicamente é... O ataque tá lá falando. Cause 30 de dano. A gente sabe que 3 contadores de dano são 30 de dano. Só que... Tá falando dano cheio. 30, 60, 120. Isso aí o Manaf para. Agora. Coloque 3 contadores de dano. Cause 9 contadores... É... Coloque 9 contadores de dano. Coloque 12 contadores de dano. Tá vendo? Colocar 12. Número... 12, 3. Então normalmente o Manaf não vai parar esse ataque. Porque colocar contadores de dano e causar contadores de dano são duas coisas diferentes que a gente tem no Pokémon TCG. Um o Manaf para. O outro o Manaf não para. Beleza? A gente ainda não tem no formato uma carta que pare os contadores de dano. Se tivesse Sablay não jogava. Mas... Vamos torcer para que tenha um dia, né? A gente já teve um Mr. Mime. Se eu não me engano é um Mr. Mime. E ele... Quando ativo... Parava contadores de dano. Então nenhum dos seus Pokémon tomava tanto dano quanto contadores de dano no banco. E aí ele previnia isso tudo. Mas... Eu gosto. Porque você pode pingar dano com o Halute ali. Ou colocar dano de outra forma em jogo. E aí você bate... 3 em todo mundo. 3 em todo mundo. Cara, você dá uns 3 ataques disso aí. 2, 3 ataques. Você tá limpando a mesa. Principalmente contra a Lost Zone. É... É absurdo, cara. Eu acho muito forte isso aqui. E eu gosto bastante dessa carta. É a Graveyard. Tem duas versões aqui, né? E... Temos o Houndstone. Esse vídeo vai ficar longo de qualquer jeito. Mas é bom que a gente vai passar por todas as cartas. Houndstone. Vamos lá. O Houndstone. 30 de dano. E 80 de dano. E 80 mais se o Pokémon do seu... Bom, se o seu oponente tiver exatamente 2 ou 4 cartas... De prêmio restante. Essa ataques causa mais 120 de dano. Então, o cara comprou 2 prêmios. Você vai bater 200. O cara comprou 4 prêmios. Você vai bater 200 também. 3 energias psíquicas. Eu acho muito. Linha evolutiva aqui do Tiranitar. Pra gente dar uma lidinha, né? Mas não precisa. No use Pass. Evolui pro Probopass. Coloque 2 energias de metal da sua face de cartas nesse Pokémon. Então, o Probopass vai aparecer em breve. Bonsly. Bonsly sem custo de energia. Então, de graça. 10 de dano. E o Pokémon do seu oponente tá confuso. Gosto, hein? Isso aqui é bom, hein? 10 de confuso? Pô, mas vai obrigar o cara a usar a corda de fuga, switch... A recuar de algum jeito? Com certeza. Stunfisk. É um Wild Galar. Vamos lá. Custom Trap. Se esse Pokémon estiver no campo ativo e for danificado por ataques do Pokémon do seu oponente. Então, é ataques, não efeito de ataque, que no caso seria o Sably. Mesmo se esse Pokémon for nocauteado. E ele tiver ainda uma ferramenta Pokémon ligada a ele. Então, ainda tem que ter uma ferramenta ali. Ele tem que estar ativo. Ele tem que estar ativo. Tem que ser ataque. Não pode ser contador de dano. Tem que ter uma ferramenta Pokémon ligada a ele. Coloca 5 contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente. Cara, e se essa ferramenta for uma ferramenta que vai vir que coloca 4 contadores de dano se o Pokémon for nocauteado? Mudei de ideia. São 9. Legal. Legal. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. O ataque dele tem 30 de dano. O Pokémon defessou. Não pode recuar durante o próximo turno. Interessante. Vamos lá. Temos o Digisby. Que é a evolução. Então, vai ter a sua pré-evolução aparecendo em breve. 120 de dano. Descarta a carta de cima do topo do seu oponente. Descarta a carta do topo do seu oponente. Então, descarta um... Dá um... Dá um descartezinho. Rock Rough. Pican Rock. Pican Rock. Tá. Vamos lá. Finish Fang. 90 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente não tiver contadores de dano, esse ataque não causa nada. Nada, nada, nada. Então, tem que estar com contador de dano do Pokémon ativo pra poder... Você causar 90. O segundo ataque sem de dano não é o que você vai usar. Glimat e Glimora X. Eu já fiz vídeo falando da Glimora X. Eu... Eu acho ela é... Eu gosto dela, tá? Eu gosto bastante dessa carta. Por quê? Vamos lá. A habilidade dela. Dusty Field. Enquanto ela estiver no campo ativo, o banco... Ou, melhor. Seu oponente não pode ter mais do que 3 Pokémon no banco. Se ele tiver 4 ou mais Pokémon no banco, ele precisa descartar Pokémon até que ele tenha 3 Pokémon no banco. Se mais de um efeito de... Que mexa na quantidade de Pokémon que você pode ter no banco. Estiver sendo ativado, estiver sendo aplicado. Vai usar a menor quantidade. Esse é o que está dizendo no... No texto. O que isso significa? Vamos lá. Glimora. Ativo. Limitou o banco em 3. Então o cara tem que... Se ele tiver com o banco cheio, tem que descartar 2 cartas e vai ficar com 3 Pokémon no banco. É isso. Ah, Cato. Mas eu estou com o meu estádio... Estádio desmoronado em campo. Estádio desmoronado em campo. Fala que eu posso ter até 4 Pokémon no banco. Sim, mas o efeito dessa habilidade ainda diz que se 2 efeitos forem aplicados ao mesmo tempo, vale o valor menor. Então o valor menor seria 3 Pokémon no banco, que é o efeito da habilidade da Glimora. Então sim, o estádio está ali permitindo ter até 4, mas a Glimora diz que você só pode ter até 3. Então você continua tendo até 3 no banco. Acho que ficou claro, né? A Glimora vai diminuir independente do efeito que tiver ali sobre o banco. Não importa. Se fosse contra um... Vamos dar um exemplo. Se fosse contra um... Eternatus Vimex. Rotacionou. Eternatus Vimex. Eternatus Vimex tem a habilidade que permite você ter até... Você ter até 8 Pokémon no seu banco, se todos forem do tipo noturno. Então você poderia ter 8 Pokémon no banco, cara. 9 Pokémon em jogo. Só que a Glimora ia limitar a 3. Não importa se a habilidade está funcionando ou não. Você só ia conseguir colocar 3 Pokémon no banco, mesmo o banco sendo cheio para 8. Então, dependente do efeito que tiver, sempre vai valer o menor. Sempre. Seu ataque causa 140 de dano por 2 energias e o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Eu acho que isso aqui pode jogar com o Tinglo. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa disso aqui com o Tinglo. Muita gente está dizendo que não, mas eu vou tentar. Chegamos em Charizard. Olha ele. Charizard X Terra Type Noturno. E aqui a fraqueza dele é a grama. Olha como é a vida, hein? Fraqueza a grama, tipo noturno com fraqueza de grama. Impressionante. Ele tem a habilidade Infernal Control. Que eu acho que eles não vão traduzir esse Infernal aí. Colocar coisa de inferno na carta. Eu acho meio difícil. Mas vamos ver qual vai ser a tradução da carta. Se bem que em inglês ainda está Infernal Control, né? Eu acho. Mas vamos ver a tradução real da carta em português. Vamos ver o que eles vão fazer. Quando você joga essa carta da sua mão para evoluir um dos seus pokémons durante o seu turno. Então, da mão. Evoluiu. Não pode ser por efeito de alguma carta. Como tem aquele... Como é o nome daquela carta mesmo? Shake. Tem uma carta que é o Shake. E você evolui. Você busca uma evolução no seu deck. E passa o turno. Não. Tem que ser da mão. Evoluiu da mão. Você pode procurar no seu deck por 3 energias básicas de fogo. E ligar aos seus pokémons da forma que você desejar. Então, embaralha o seu deck. O Charizard bate por 2 energias de fogo. 180 de dano. Esse ataque causa 30 a mais de dano para cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Então, ele vai aumentar o dano em 30 para cada carta de prêmio. Então, pegou um prêmio, 210. Pegou dois prêmios. Aí, 240. 270. E assim por diante. Né? Causa bastante dano. Charizard aqui, cara. É promissor. É um deck promissor esses decks de Charizard. Na boa mesmo. Se você quiser, já garante seu Charizard. Aproveita a pré-venda que vai abrir em breve da Dungeons & Dice. E compra os produtos de Obsidian e Chamas. E, cara, Charizard vai ser caro. E tem um grande potencial de ter um bom deck. De ter um excelente deck. Então, eu acho que vale a pena. Principalmente porque tem o Charizard de fogo também. Então, você vai ter tanto de fogo quanto o Charizard X Noturno. Você vai ter as duas versões no deck que podem... Cara, dá muito trabalho para o meta. Você entrar com... Pô, imagina. Pegou deck de mil? Joga com ele, cara. 180, você não precisa nem que o oponente compre prêmio. Você já está causando, batendo a fraqueza de mil. Gardevoir, que é o deck que eu jogo. A Gardevoir X tem fraqueza a... A Noturno. Você puxa a Gardevoir X, Knockout na Gardevoir X. Se o cara montar outra Gardevoir X, você puxa de novo e dá Knockout na Gardevoir X. Então, você fica ali tendo um bom Pokémon. Com um bom ataque. Podendo energizar. Você evolui dois, cara. Imagina. São seis energias em campo. Então, assim. Tem grande potencial de jogar. Tem grande potencial de ser muito bom esse deck. Então, acho que vale a pena você garantir aí e aproveite a Dunge Dice Slides lá. Não dá mole. Paldeia Whopper e Paldeia Quagsire. 80 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver envenenado, esse ataque causa 120 de dano a mais. São 200 de dano se o Pokémon ativo estiver envenenado. Você pode montar um deck de Quag com Quag. Mas são três energias, né? Muita coisa. Tivemos o Aspion. Agora temos o Umbro. O Umbro. O Umbro. O Fence de ataque. Esse ataque causa 50 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer outro efeito no Pokémon ativo. Quer dizer que no banco é aplicado? O que ele fala? Esse ataque causa 50 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer outro efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Ficou confuso para mim. Porque, pô, ele tinha que colocar ali. Não é aplicado fraqueza e resistência ou qualquer outro efeito que tiver. Beleza. Agora só no ativo e no banco. Causa? Fica o questionamento. Fitch Black Blade. É 140 de dano. Durante o próximo turno esse Pokémon não pode atacar. Raundur e Raundun. O Raundun 50 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon evolução, ele causa mais 70 de dano. Então é 120 de dano. Interessante. E Abysol X. Esse aqui teve discussão nos grupos. E eu ainda acho que isso daqui vai dar trabalho para desgraça no deck de controle. Isso aqui é para controle. E isso aqui vai ser, mano, chato demais. Ih, eu esqueci que meu remédio acabou e eu tenho que buscar meu remédio. Terminar de gravar. Abysol X. Future Sight. Olhe três cartas do... Topo do deck do seu oponente e coloque na ordem que você desejar. Ou melhor, de cada um dos três... É... Jogadores, né? Cada um dos dois jogadores, na verdade. Três, né? Porque três cartas ali eu já estou viajando. Olha três cartas do topo do seu oponente. Olha três cartas do seu topo e coloca na ordem que você desejar dos dois. É isso. Já mexe na ordem do topo do deck. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom para controle. Você vai mexer no topo do seu oponente e colocar uma carta ruim para ele comprar. Até você usar esse ataque, você vai mexer na mão do seu oponente para travar ela da melhor forma possível. E você vai mexer no seu topo para que você possa comprar bem. Então, cara, eu acho que isso aqui vai ser muito bom, principalmente para controle. Já espero o Sander fazendo alguma coisa com isso daqui. Se você discorda, me diz o porquê que você discorda. E eu não acho que... Desculpa, mas o argumento de por ser um ataque isso não é bom, eu não acho válido. Porque tem outros ataques que foram jogados com controle. Porque, ah, mas o deck de controle normalmente não quer atacar. Então, normalmente ele não quer atacar. E por que não ter um ataque que... Já que eu não vou causar dano, porque normalmente controle não causa dano. Por que eu não mexo no topo do baralho do oponente e modifique? E faça de um jeito em que eu possa... Controlar as cartas que ele vai comprar. Controlar o que ele vai fazer, entre aspas, no turno dele. É o controle, pô. Então, eu acho, sim, muito bom, sabe? Mas, deixa o seu argumento aqui que tudo é válido. Cursed is loaded, 100 de dano. E se o oponente tiver 3 ou mais cartas na mão, ele causa mais 100 e meio de dano. Ah, controle você não vai querer deixar o cara ficar com carta na mão. E também você não vai bater com esse ataque aí, não. Com certeza não. Vamos lá, Darkrai. Mais uma carta bonita do Darkrai. Dark Slumber, 20 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. E Knight Ciclone, 120 de dano. E mova todas as energias deste Pokémon para os seus Pokémon do jeito que você desejar no banco. Então, você bateu 120, pega 3 energias e distribui no banco. Inkey e Malamar. Mais um Malamar com habilidade no formato. Uma vez durante o seu turno, você pode usar essa habilidade. Olhe a carta do topo do seu deck. Então, peraí. Calma aí que eu me confundi agora. Olhe a carta do topo do baralho do seu oponente. Então, olhe a carta do topo do seu deck. Então, você olhou lá o topo do seu oponente. Olhou o topo do seu deck. Ok. Esse daqui, eu fico naquela... Tá. Eu tenho que descartar a carta do topo do oponente. Para usar essa habilidade e para usar o Absol também. Talvez, no futuro, isso aqui jogue com o Absol. Quando começar a lançar cartas que mexam no topo do oponente. Que você entra em campo e descarta. Ou que o... Entendeu? Eu acho. Tá? Vamos esperar para ver. Scizor. Falei que tinha aí o Scyther. Evoluindo para Scizor. E temos Scizor. Punish. Scizor. 10 de dano. Esse ataque é o 50 mais de dano para cada Pokémon em jogo do seu oponente. Que tenha habilidades. Cara. Isso aqui vai pegar muito deck na curva. Porque... Se tiver 3 habilidades, é 160 de dano. 4 habilidades que não é difícil, é 210 de dano. Pokémon para uma energia. Cara. Hum. Porra. Absurdo, né? Eu gosto, cara. Isso aqui vai jogar bastante. A gente teve uma... Como é que é o nome dela? Sneezer. Weavail. Com... Cara. Muito parecido. Weavail. Fazia a mesma coisa. Só que era 50 vezes, se eu não me engano. Só 50x. E... Noturno. Jogou. Isso aqui 10 mais 50 não vai jogar? Com certeza vai. Bawaiu. Duas cartas suízes da Bawaiu AK. Tá? Special Eater. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno, você pode catar uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. Interessante. Energia especial. A gente sabe que tem várias energias especiais jogando. A gente tem Luger que joga com energia especial. A gente tem... O... Cara, o Arceus, cara. Imagina. O cara começou, botou energia dupla no Arceus e passou o turno. Agora, o Arceus não vai botar mais energia dupla no turno. Você vai botar energia básica. Porque se ele botar dupla, baixa o Mawaiu e tira essa energia dupla. E aí? É. Já dá aquela controlada. Interessantíssimo, cara. Muito bom. Vamos lá. Probo Pass. Tinha lá o... O... Doze Pass. Agora Probo Pass. Triple Nose. 40 de dano. Joga em 3 moedas. 40 de dano para cada cara. E Arion Busser, 160 de dano durante o próximo turno. Ele não vai poder atacar. Mas, assim... É ruim. Só segue. Não é bom mesmo, não. Temos o Pawn Yard e o B-Sharp. B-Sharp e Furcutter. 50 de dano. Ah, isso aqui é muito complicado, cara. 50 de dano joga 3 moedas. Se você acertar uma cara, 20 de dano a mais. Duas caras, 60 de dano a mais. Três caras, 120 de dano a mais. Então, tem que acertar 3 caras para você causar 120 de dano a mais. É muito. Só que o King Gambit é interessante. O King Gambit é legal. Aqui é a carta dele. O King Gambit... O ataque dele execute. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver exatamente... Exatamente não, perdão. 4 ou mais contadores de dano nele. É porque já teve um Pokémon que precisava ter exatamente 4 contadores de dano para isso acontecer. Ele será nocauteado. Então, o Pokémon ativo do seu oponente, 4 contadores de dano, nocaute. Automaticamente, direto. Uma energia só. Independente do HP dele. Muito bom, cara. Mas é estágio 2, né? Mas eu gosto de qualquer jeito. Vamos lá. Temos o Varum. E evolui para o Revavrum. 280 de HP. Habilidade Tune Up. Esse Pokémon pode... Anexar... É, vamos lá. Esse Pokémon pode ter até 4 ferramentas Pokémon ligadas a ele. Se ele perder essa habilidade, descarte as ferramentas para que ele possa ficar com apenas 1. Então, você pode... A regra básica diz que você pode ligar uma ferramenta Pokémon ao Pokémon, né? O seu Pokémon. Só que a habilidade dele permite com que você coloque mais 3. Então, você pode ter um total 4. Se entrar uma trilha para o Kuma em campo, você descarta 3 e fica com uma só. É isso. É exatamente isso. Wild Drift. 170 de dano durante o próximo turno do oponente. Esse Pokémon recebe 30 de dano a menos dos ataques. Fraqueza a fogo. Resistência a grama. Eu falei que não tinha resistência a grama, né? Tem, sim. E 1 de Cuxiacu. 1 de Cuxiacu é bom, hein? Altária. Pokémon de dragão. 110 de dano. Sleep Song. 110 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está dormindo durante a passagem de turno. Quando você passa o turno e joga a moeda para acordar. Ao invés de jogar uma moeda para acordar o Pokémon, joga duas. Se uma delas for coroa, o Pokémon continua dormindo. Então, quando o Pokémon está dormindo no Pokémon TCG ou ele está queimado, você joga uma moeda para desativar o efeito. No caso do Pokémon dormindo, ele não pode recuar, ele não pode atacar e não fazer nada. Então, ele está dormindo, você joga a moeda. Tirou cara, ele acorda. Tirou coroa, ele continua dormindo. Porém, no efeito desse ataque, o Pokémon do oponente vai ter que jogar duas moedas. E para que ele acorde, ele tem que acertar as duas caras. Ok? PJ, Pidgeotto e Pidgeot X. Eu gosto muito dessa carta do Pidgeot aqui, cara. E esse foio de estrela é lindo demais. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por uma carta e colocar na sua mão e então embaralha o seu deck. Você não pode usar mais do que uma habilidade Quick Search Ability durante o seu turno. Então, cara, todo turno você vai lá, busca uma carta e coloca na mão. Pode ser apoiador, pode ser energia, pode ser energia especial, pode ser item, pode ser Pokémon. Busca uma carta e põe na mão. Excelente. Zero de custo de recuo. Ter resistência ao lutador. Fraqueza elétrica complicada porque Mirai ainda joga, né? Mas, cara, eu acho excelente esse Pidgeot. É uma carta que eu curti bastante e eu acho que tem muito potencial. 420 dano com duas incolores, cara. Se for um deck que usa energia incolores, ainda pode ser um atacante. Eu descarto um estádio em jogo. Cara, eu acho excelente isso aqui. Eu gosto dessa carta pra caramba. Kengaskhan, não. Não é bom. Yvie evolui pro Espion e Umbro, que eu mostrei pra vocês. Zigzagoon e Linune. Linune, 3 energias, 150 de dano. Causa 30 ele mesmo. Também vão pular aí o que não é interessante. E o Swablo. A gente tem um Swablo aqui, ó, durante o próximo turno. Esse Pokémon recebe 20 de dano a menos. Também não é interessante. Funelby pra evoluir. Pra... Pro... Esqueci o nome dele, mas a gente já mostrou ele. Do tipo de jogador. Lechonki ou Incolone. O Incolone, eu até curti esse primeiro ataque dele aqui, ó. Tá, o Incolone. Pick and Choose. Choque 3 moedas. Coloque o... É... Coloque o número de cartas que você tirou. Mesma quantidade de número de caras da sua pilha de cartas na sua mão. Exemplo. 3 moedas. Jogou 3 moedas, tirou 3 caras. Pega 3 energias lá e coloca... 3 energias. Pega 3 cartas no seu descarte e coloca na sua mão. Acertou duas só? Cara, pega duas. Acertou uma só? Pega uma. Isso aqui também joga com controle. Isso aí, controle com certeza. Porque aí você pode voltar a carta pra sua mão. Se jogar moeda é ruim, pode ser que você tire 3 coroas. Mas é... Se você acertar uma carta, mano, já te dá uma vantagem absurda. Isso aqui também pode ser bom. Fala, amigo. Esse aqui... Eu acho que tem potencial de jogar no deck do União Alada, tá? Mesmo reduzindo o dano de ataque do União Alada. Porque o União Alada hoje, ele causa 220 de dano por conta dos Pokémon que tem. Então são 12 Pokémon que você pode ter. São 4 Flamigo, 4 Murkrow e 4 Wattrow. Então 12 cartas. 12 cartas, 220 de dano. Só que se eu trocar um Flamigo por esse Flamigo aí, eu vou bater 220 no ataque do União Alada. Só que esse Flamigo aqui, pela mesma quantidade de energia do outro Flamigo, causa 60 de dano no Pokémon ativo. 40, porque eu vou usar a energia dupla. E 60 de dano no Pokémon do banco. E aí, cara, eu acho que no banco não reduz esse dano pra 40, né? Reduz só no ativo. Então, cara, eu acho interessante. Vale o teste. Na minha opinião, vale o teste. Principalmente contra Lost Zone, cara. Contra Lost Zone. Baixa um Raulucha. Põe o contador de dano no Flamigo... Com o Feio do Banco e bate. E aí tem 120 de HP. Eu gosto disso aqui. De verdade. Entrando pros treinadores, estamos chegando no final do vídeo. Temos Ladder of Encouragement. Acho que é assim que produzia. Essa carta só pode ser jogada somente se um dos seus Pokémon foi nocauteado no último turno. Procure no seu baralho por 3 energias. Já é velho, coloque na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Cara, você vai buscar 3 energias e colocar na mão. Isso é muito legal, cara. Eu acho que Gardevol pode se beneficiar disso aqui. Pegar 3 energias e colocar na mão é muito legal. Outros baralhos também podem se beneficiar. Mas, cara, isso aqui é muito bom. Eu gosto disso aqui. Temos... Quatro Cap. É esse... Eu não sei a tradução disso aqui. Eu confundo o nome. Chapéu aqui, esse boné, essa... Ah, sim. Enquanto o... Essa ferramenta estiver ligada a um Pokémon que está no campo ativo. Cartas do seu deck não podem ser descartadas por nenhum efeito do oponente. Seja ataque, habilidade, item, Pokémon ferramenta, né? Ferramenta Pokémon. Ou cartas de apoiador. Enquanto o Pokémon ativo do oponente tiver essa ferramenta ligada nele, o oponente não pode descartar cartas do seu deck. Por nenhum tipo de efeito. Nenhum tipo de carta, nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de habilidade. Interessante, hein? Interessante. Revenge Punch. Esse Revenge Punch é a carta que eu falei pra vocês pra estar anexada no... Stunfisk. É Stunfisk? Acho que é Stunfisk. O nome do Pokémon. Quando o Pokémon, qual se a carta estiver ligado, for nocauteado, por dano de ataque do seu oponente, coloque quatro contadores de dano naquele Pokémon. Então é a mesma condição pro Stunfisk ser nocauteado e colocar cinco. Aí você vai colocar quatro também, nove. É isso. Você vai destacando ali o ataque. Basicamente pra isso. Gita. Acho que é Gita. Gita. Não sei como pronunciar o nome dele, dela. Também não sei. Eu joguei o jogo e não sei. E até o fim do turno que você jogou, até o fim do turno que você usou essa carta, até o final do turno, nenhum dos seus Pokémon pode atacar, incluindo o Pokémon que entrar em jogo. Então se você usou ela no seu primeiro turno, no início do turno, comprou a carta, usou ela, você vai lá procurar no seu deck por duas energias básicas, ligar os seus Pokémon e embaralhar o seu deck. Aí se você usou apoiador... Não, usou apoiador não. Usou bola de ninho, usou outra bola, botou em campo, botou energia, não pode atacar. Você só tem que passar o turno pro seu oponente. Eu acho que isso aqui vai jogar com... com o Tinglu. Por quê? No primeiro turno, você não vai fazer nada. Então você vai fazer o quê? Você vai dar o apoiador, você deixa o seu oponente comentar, deixa o seu oponente começar. Voltou pra você. Você vai fazer todo o seu setup, usar a Gita, botar duas energias lá, e depois usar a habilidade. Então você vai ter quatro energias em campo. Cinco, por causa da energia do turno. Então você pode deixar os dois... Porque se você perder um Tinglu, pra você montar outro vai ser martírio. Então você vai conseguir deixar dois no esquema ali, esperando pra botar uma energia e seguir o jogo. Entendeu? Você vai ter que passar o turno de qualquer jeito pra usar a habilidade do Koraydon. Então você pode usar ela, que você vai ter quatro energias, cinco energias em campo. Acho válido demais o uso dela no Tinglu. Gostei muito, e eu pensei logo em Tinglu. Temos esse apoiador que é o Ortega. O Ortega, o que ele vai fazer? Olhe a mão do seu oponente, escolha uma carta que encontra lá e coloque no fundo do deck dele, do deck do seu oponente. Então, o seu oponente compra uma carta. Se você estiver controlando a mão do seu oponente, você tira uma carta boa dele, bota no fundo do deck, dá uma carta ruim que tá no topo, você pode usar a... Você pode usar... Ai, gente. O nome do... Acabei de ver o... Pô... Minha memória tá indo pro saco toda vez. Cadê ele aqui, pô? E o Malamar, pô? Que olha o topo do deck. Você olhou o topo do deck. Interessante. Não. Legal. Pum. Ortega. Tira aquela carta do topo da... Se for legal, usa o Ortega. Se não for, usa outra carta. Tem o Malamar pra isso. Pop! Mova duas energias de um dos seus pokémons pra outro pokémon. Você só transfere duas energias. É um apoiador, né? Eu acho que... Tá? O Sweet Challenge é mais interessante. A substituição de energia. Mesmo que você precise de dois espaços. Eu quero descartar e comprar sete cartas. Eu acho muito mais interessante. Assim como essa Rhyme aqui, eu também não curti. A Rhyme... Compre três cartas. Ponto. Vai dar um draw de três cartas. Troque o pokémon tipo do seu oponente pelo pokémon do banco. Porém, o seu oponente que escolhe quem será o pokémon ativo. É como se fosse uma corda de fuga. Não é como se fosse uma ordem da chefia. Porque se você compra três cartas e você escolhe o pokémon do seu oponente que vai pra ativo, mano, ninguém vai usar mais a ordem da chefia. Porque imagina, você usar o efeito de uma ordem da chefia comprando três cartas é muito forte. Só que aqui não. O oponente que escolhe. Então, assim... Ainda pode ter uso? Mas eu acho que eu prefiro dar a ordem da chefia. Eu vou comprar a carta de outro jeito. Tem Bibarel. Tem a... A Gardeavó tem outras formas de dar draw. Então tem outras formas de você comprar a carta. Sabe? Sem trocar o topo do oponente. Sem trocar o pokémon do oponente. E aí você usa a ordem da chefia pra dar ovo naquele certo que você quer. Eu prefiro ir dar a ordem da chefia. Chegando aqui, temos as últimas duas cartas dessa notícia aqui de hoje. Que é o Town Department. Que, uma vez durante o turno de cada jogador, você pode procurar por uma ferramenta pokémon no seu deck e colocar na sua mão. E temos o Pokémon League Hard Quarter. Que é isso. O custo de ataque do pokémon básico em jogo é uma energia incolor a mais. Então você aumenta o custo de ataque do pokémon incolor em jogo. Pode ajudar alguns atacantes que batem com a energia vezes a quantidade de energia, né? Como você viu. Vez a quantidade de energia ligada, né? Tanto faz. Mas pelo menos você atrapalha o seu oponente. É um bom estádio. Essas foram as notícias da coleção Rule of the Black Flame. Todas as cartas reveladas. Passei por todas elas aqui. Show de bola. Agora tem mais cartinhas que eu quero mostrar pra vocês. São duas, na verdade. Porque o restante aqui já é conhecido, basicamente, né? Esse aqui não, mas eu... Cara, tá aqui. O mais interessante é esse Scove Lane e esse estádio. Vamos lá. Scove Lane X. Por que eu acho interessante esse Scove Lane X aqui? Two-Faced Crash. Duas energias de grama. 140 de dano. O dano é baixo. Ok. Porém, descarta uma carta aleatória da mão do seu oponente e descarta uma carta do topo do deck do seu oponente. Então, cara, você vai descartar duas cartas do seu oponente. Uma aleatória da mão dele e outra do topo. Então, você pode tentar controlar o topo do seu oponente com... A gente tem a Gotitelli. A Gotitelli faz isso. Você olha duas cartas do topo do seu oponente e uma vai pro fundo e uma vai ficando no topo. Então, você já controlou uma ali. Você vai descartar uma carta aleatória da mão dele. Você pode, primeiramente, usar um juiz. Você vai diminuir a mão do seu oponente. Vai ficar com quatro cartas na mão. Usa a habilidade da Gotitelli e depois você usa esse ataque aí. Você vai descartar uma aleatória da mão dele e descartar do topo. Você vai diminuir a mão do cara. Mano, você vai controlar legal a mão dele. Eu acho muito bom. Eu gosto desse ataque. Eu acho que é promissor. Pode não jogar, não fazer nada, mas eu acho promissor. Porque você pode ainda comprar prêmio. Se o cara tiver com um Pokémon de baixo HP lá, você compra prêmio. Eu acho que é promissor. E isso daqui... Obrigado quem fez esse estádio pro meu deck de Gardevoir. Moonlight Hill. Uma vez durante o turno de cada jogador. Aquele jogador pode descartar uma energia psíquica da mão dele. Feito isso, cura 30 de dano de cada um dos Pokémon. Mano, imagina você. Descartou uma energia, curou 30, né? E aí você pode... Tipo assim, você coloca de dois em dois. Então você colocou 200 de dano. Tirou 30, vai... Isso nos A sem V, tá? Tirou 30, ele vai ficar com 170. Aí você liga mais uma. 190. Mais outra 210. Tá botando 12 energias. Eu não vou botar 12 energias. Mas... Cara... Até na Gardevoir Baby. Ele cura todo mundo. Mano, eu adoro essa carta, cara. É muito bom, mano. Gardevoir Baby vai amar isso aqui. Acho que Zassi vai continuar jogando com uma cópia só. Eu vou... Meu Deus. Agora eu vou jogar com três cópias da Gardevoir Baby. Agora eu vou jogar com muita Gardevoir Baby. Aí, ó. Tô horário do meu remédio. Eu não... O meu remédio eu não peguei. Excelente. Excelente. Excelente demais. Bom, pessoal. Essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu não vou falar das outras cartas. O vídeo já tá longo e também acho que não tem muita necessidade de falar das outras cartas. A gente já tá suave aqui. Deu pra falar de toda a coleção. E... Bom, o Charizard vai jogar, na minha opinião. Tem muita coisa aqui nessa coleção que vai jogar também. Muita coisa com potencial. E muita coisa que vai surpreender. Então eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui qual a carta que você achou mais interessante e qual o seu Teratype. Qual a sua carta de Teratype diferente que você mais curtiu dessa coleção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sextou, meus amigos. Olha aí. Sextou com muita notícia Pokémon. Isso é muito legal. Beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo aqui no canal Catoplay. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.